O que o marco legal dos games, meus queridos e queridas, tem a ver com a cartilha Lula Play que foi entregue para o Presidente da República em 2022? Você só vai entender isso se você der o like aqui no nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, porque é muito importante, estamos fazendo uma série de vídeos a respeito do marco legal dos games e tudo vai ser destrinchado no canal do Drops de Jogos. Eu dei uma entrevista recentemente para o programa Farofando, do podcast Farofando, Farofando não, Farofeiros, do meu querido amigo Rodrigo de Castro. Vamos ver aqui a entrevista que eu fiz com ele e lá eu expliquei direitinho o que tem a ver a cartilha Lula Play, a rede progressista de games e o marco legal dos games, além das associações de desenvolvedores. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta aqui especificamente, não preciso falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mais uma vez, você está vendo por aí em todo canto. Aqui em cima, no nosso Detreiro, está passando algumas organizações que você pode ajudar, basicamente é organizações ligadas ao MTST, cozinhas solidárias, esse tipo de coisa, mas principalmente eu estou pedindo um carinho especial aí para o nosso amigo Sérgio Hoff, e o Sindical Influencer, ele perdeu tudo. Não tem meio termo, ele perdeu tudo. A casa dele ainda está embaixo d'água. Então, se você puder, o Pedro também está fazendo lives solidárias aí, com o mesmo intuito lá no Drops de Jogos. Amanhã, acho que amanhã eu vou fazer mais uma, talvez seja uma live curta, eu não sei se eu vou começar 10 ou 11 da manhã, mas vai ser o mesmo esquema, a gente vai colocar os links lá. Aliás, até eu descolei agora, que está na live lá da Folha Democrata, mas o Felipe Neto também disponibilizou um Pix, ele tem levado lá a questão da filtragem de água. Então, gente, e ajudem nos canais confiáveis, né? Infelizmente, a gente não pode mais recomendar o Pix do governo do Rio Grande do Sul, porque a gente teve uma surpresa, né? Aliás, está no corte do meteoro, quer assistir. Excelente. Eu fiquei muito puto com essa história, mas tudo bem. Não, mas como que a gente não vai ficar, né? Ele pergunta o destino das doações. Ah, não, vai para os bancos. Porra, bicho! Porque, bom, a tragédia está aí, e no lugar do pessoal ajudar, eles estão... Sei lá, estão fazendo o que o liberal safado faz sempre. Mas vamos parar de falar um pouco de liberal safado. Aliás, no Farofeiros Cast passado, a gente falou da situação do Rio Grande do Sul. No próximo também, a gente vai continuar falando, porque, bom, está aí, né? E não posso deixar de recomendar também o Pedro, tanto no Meteoro, na Folha Democrata, em todo lugar, que não deixa de comentar sobre o assunto sempre. Mas hoje o assunto aqui é outro. Aliás, eu estou para te dizer, Pedro, que esse daqui é o assunto da primeira vez que a gente se falou para você vir aqui que a gente não falou. Que a gente não falou até hoje. A gente falou, não, vamos gravar, vamos gravar. Aí o Lula sancionou e a gente não gravou, hein? Não, não gravou. Putz, grila, né? Mas, assim, vamos começar do começo. O Lula recebeu a cartilha Lula Play lá do... Como que é o nome do Google? Do RPG? A Rede Progressista de Games. É o seguinte, a ordem é a seguinte. Eu e a professora Erika Caramelo, nós fomos convidados pelo Instituto Lula. Falou assim, Pedro e Erika, a gente quer fazer alguma coisa para o setor de games. A gente não faz a menor ideia de como fazer isso. A gente já tem um contato no setor de tecnologias, que é o Sérgio Amadeu. Para quem não sabe, o Sérgio Amadeu assessorou a Marta Suplicy na inclusão digital em São Paulo e assessorou o Zé Dirceu quando o Lula era presidente da República ali nos primeiros mandatos. Mas é uma pessoa que entende de tecnologia, entende de software livre, não entende de games. Aí eu e a Erika conversamos e aí a gente foi fazendo algumas reuniões no Instituto Lula e eles sugeriram a ideia de a gente fazer uma cartilha. Coletivamente, a gente convocou algumas pessoas que a gente conhecia do mercado, reunimos ali 30, 40 pessoas e a gente edigia um documento de princípios para serem entregues para o presidente da República. Quem que a gente foi atrás? Que foi uma das coisas que inclusive a gente foi criticado porque muito mais gente poderia ter participado do processo. Mas a gente tinha medo de duas coisas. Disso vazar para a campanha do Bolsonaro e acabarem também... Talvez inviabilizando também que a gente entregasse o documento. Então tinha que ter um certo sigilo. A gente chamou jornalistas, a gente chamou desenvolvedores de jogos, a gente chamou advogados. Foi uma equipe do caralho, né? Independente da coisa disso, foi... E mesmo quem reclama que a gente não chamou algumas pessoas, a gente tentou chamar inclusive pessoas maiores. A gente tentou formalmente chamar a Abra Games. A resposta que a gente recebeu deles é que não fazia sentido uma associação setorial se aliar a um candidato. E faz sentido. Se o candidato perdesse, eles iam queimar cartucho com o governo federal. Então a gente procurou todas as instâncias formais para criar esse documento. Foi um trabalho difícil. Foi um trabalho que teve bastante reunião para a gente definir o que seria o mínimo desse texto. Eu tinha uma experiência prévia que eu não fui formulador, mas eu fui assessor de imprensa do Comitê Gestor da Internet quando eles fizeram o Marco Civil. E foi um processo muito parecido. O Marco Civil da Internet, para quem não sabe, é o conjunto de leis que regulariza a internet. E que, por sinal, o Bolsonaro tentou alterar quando ele queria emplacar as fake news dele. Então a gente fez, entregou para o Lula. Tivemos algumas discussões depois com o Mercadante, com a Fundação Perseu Abramo, com algumas pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores. E o que a gente teve de resposta é que isso foi incorporado meio que no plano de governo. Ele não foi incorporado tão organicamente, porque ele consta como um anexo. Então tem o plano de governo do Lula e tem a cartilha Lula Play, que o próprio setor se mobilizou e entregou para ele. O evento de entrega foi... Agora me fugiu o mês. Não sei se foi julho ou agosto. Acho que foi agosto de 2022. A gente entregou para ele num evento voltado para microempresas. E assim, também para tirar um pouco a ilusão, porque o Lula falou aquele negócio lá dos jogos violentos. Ele falou para a gente no encontro. Ele falou, gente, assim, tenho filhos, tenho netos que trabalham no setor de games, mas eu não entendo sobre isso. Acho ótimo que vocês estão elaborando isso para o meu governo. No que depender de mim, o que eu puder ajudar vocês, a gente vai lá e vai fazer as coisas acontecerem. E ficou nisso, né, Rodrigo? A gente entregou. Teve o fato do Lula ter levado a pauta. E aí eu agradeço bastante ao Instituto Lula e à Fundação Perceba Abramo. Ele falou isso no Flow Podcast com um milhão de pessoas assistindo. Foi um negócio assustador, assim, em termos de repercussão. E aí o medo da gente começou a contar, né, quando ele ganha a eleição. A gente falou, cara, a gente entregou, a gente assinou a cartilha e, assim, não pode ficar só na foto. Tem que virar alguma coisa. Sim. E aí a gente começou a se articular e tal. E foi o ano de 2023 e 2024, a gente se matando para fazer coisas que realmente emplacassem. O Marco Legal, ele é uma história um pouco maior. E aí eu não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, não, é justamente isso. porque, assim, o Marco, o Lula Play, ele trazia propostas já para o mercado, só que não conversava diretamente com o Marco Legal dos games, né? Na verdade, ele conversava sim, mas se você quiser eu te explico. Não, não, por favor, porque, assim, porque o que a gente vê, assim, poxa, isso daqui é legal, isso daqui é legal, só que parece que são duas coisas diferentes que, por estar na mão até de quem estava, né? O Marco Legal dos games e o Lula propor alguma coisa, a gente via que existia uma disparidade, né? Assim, eu não posso te contar, assim, quem são exatamente as pessoas, tá? Claro, claro. Isso eu não perguntei para ela se eu estou autorizado a falar, mas eu posso te contar a história mesmo, porque eu publiquei isso e quem fez isso não me desautorizou, então eu acredito que a pessoa concorde com a gente contar essa história. Por que o Marco Legal e o Lula Play, eles casam? Quando a gente estava reunindo, escrevendo a cartilha, Rodrigo, eu soube de pessoas do nosso grupo que viram o Marco Legal do Kim, pegaram o Marco Legal do Kim, entraram em contato com o deputado e falaram, esse texto está uma porcaria, esse texto é inviável, falaram assim na cara dele, isso é inviável, vamos pegar isso aqui que você escreveu e vamos refazer tudo. E as ideias que estavam na carta do Lula foram parar no Marco Legal. Entendeu? Mas isso já na versão da... A cartilha do Lula foi entregue em 2022 e no mesmo ano que a gente entregou para o presidente da república, o texto do Marco Legal foi alterado. Ah! Entendeu? As coisas estavam correndo no paralelo. Sim, sim. E também aconteceu uma coisa assim, como a gente é uma rede, a gente não quer, por exemplo, atropelar as atribuições... A Abragames é uma associação em que as empresas pagam uma mensalidade ou uma anuidade e ela representa um setor. As regionais são agremiações locais que atendem aos interesses específicos dos estúdios, nos estados, nas cidades, elas fazem uma coisa específica. O nosso grupo é político. Então a gente não quis atropelar também e a gente não fez tanto marketing, mas o fato é, parte dessas decisões, inclusive muitas decisões, quando foram tramitar no Marco Legal, a gente discutiu no nosso grupo. Entendeu? Vamos fazer isso, vamos divulgar dessa forma, vamos fazer... Houve uma articulação. Eu marquei reuniões e teve muita coisa que apareceu no texto final do Marco que foi reunião que eu fiz. Até estou falando assim, minha autoria, entendeu? Questão do direito das crianças. Eu instruí, não estou desautorizando porque o Instituto Alana é muito mais capacitado de fazer isso do que eu, mas eu instruí para o Instituto Alana. Fica atento à questão dos lootboxes. Se você olhar o texto do Marco Legal, ele fala de lootboxes. Sim. Entendeu? Que foi uma coisa que eu sugeri. A questão, por exemplo, dos dev kits foi uma coisa que as associações regionais colocaram. Então as coisas, elas aconteceram no paralelo, entendeu, Rodrigo? Sim. Elas aconteceram no paralelo. Mas não são as parcebackus. E aí E aí E aí Obrigado.